Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso RevitMap Projetos Elétricos. Muito bem, dando sequência, nesse vídeo nós iremos fazer a criação de plantas com área e perímetro, pois posteriormente iremos utilizar áreas e perímetros para cálculos de TUGs e iluminação. Como é que a gente vai fazer isso então? Primeiramente, eu venho aqui na planta de térreo, é na aba de elétrico, tá? Vou clicar com o botão direito, duplicar a vista, duplicar. Eu vou renomear como? Térreo, vou colocar traço, cômodos, tá ok pessoal? Dou enter, agora duplico a planta do segundo pavimento também. A princípio só essas duas, essa aqui eu vou renomear também como segundo pavimento, traço, cômodos. Agora o que que eu faço? Venho aqui primeiramente na planta de térreo, tá? Em modelo de vista, na barra de propriedades, vou clicar e vou deixar nenhum. Faço o mesmo para o segundo pavimento. Por que que eu tirei o modelo de vista? Porque eu vou criar um novo, tá pessoal? Só para que eu possa separar aqui na aba de elétrico. Então, eu volto aqui agora em térreo, cômodos. Aqui eu tenho um parâmetro que foi criado por mim, especialmente para essa template, tá? Esse parâmetro serve para a organização do navegador de projeto. Aqui basicamente, pessoal, o que eu digitar aqui nessa... Nesse espaço, irá aparecer aqui ao lado do navegador de projeto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui basta digitar, ó. Eu vou colocar elétrico, cômodos. Dou enter. Após dar enter, podem ver que ele já criou para a gente uma nova aba. E é bem assim que eu quero, tá? Agora venho aqui, ó, para o segundo pavimento, cômodos. Vou colocar também, ó, elétrico, cômodos, tá? Feito isso, já separei aqui no navegador de projeto. Agora venho aqui, ó, vou criar um modelo de vista para eles. Bem fácil, tá bom? Venho primeiro no térreo, modelo de vista. Vou clicar aqui para aparecer todos, ó. Vou clicar Musing Bean Elétrico Plantas e duplicar. E vou renomear como Musing Bean Elétrico Plantas Cômodos. Bem simples, tá? E aplico dando OK, tá? Já está aplicado o novo modelo de vista. É, deixa eu ver, peraí, só deixa eu mudar o seguinte. Vou clicar aqui novamente, ó. Ele foi de novo para elétrico. Então tem que mudar aqui no modelo de vista. Basta selecionar aqui, ó, clicar no modelo de vista. No modelo de vista que eu acabei de criar, que é Musing Bean Elétrico Plantas Cômodos, eu venho aqui até Organização do Elétrico. Clico aqui e seleciono Elétrico Cômodos. Agora está certo, beleza? Vou aplicar esse modelo de vista também para o segundo pavimento. Ele está aqui, dou OK, beleza. Agora que eu tenho esses pavimentos duplicados, eu vou inserir os espaços para que ele nos dê as áreas e perímetros, começando pelo térreo. Onde é que eu vou fazer essa inserção, pessoal? A primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer as delimitações de ambiente do meu arquitetônico aqui para essa minha template do elétrico. Então seleciono meu vínculo arquitetônico. Basta clicar, não se esqueçam de deixar habilitada a opção de selecionar vínculos. Com o vínculo selecionado, Editar Tipo eu coloco para Delimitação de Ambientes Ativa. E faço o mesmo para o segundo pavimento, tá? Seleciono meu vínculo. Aqui já está selecionado, beleza. Começando pelo térreo. Agora eu vou na aba de Analisar. Eu vou clicar em Espaço. Podem ver que ele já lê os ambientes trazidos do meu arquitetônico, pessoal. Basta ir clicando, tá? Bem fácil para fazer a delimitação aqui, ó. Tá ok? Agora faço para o segundo pavimento. Analisar Espaço. Aqui eu tenho a sala. A sacada aqui em cima. Banheiro e a suíte. Tá ok. Muito bem. Agora que eu inseri os espaços, basta identificá-los, pessoal. Olha que fácil que é. Estou aqui, então, no térreo. Vou novamente na aba Analisar. Agora eu vou colocar em Identificar Espaço. Tá? Ao parar o mouse em cima, ó, ele já nos dá o espaço com área e perímetro. Olha que facilidade. Basta ir clicando com o botão esquerdo do mouse para identificar as áreas e perímetros de cada ambiente. Aqui no térreo está ok. Agora para o segundo pavimento. Identificar Espaço. Aqui para a minha sacada. Banheiro. E suíte. Notem que ele não trouxe o nome. Ele está contando ainda como espaço. Como é que eu trago o nome do meu vínculo arquitetônico? Muito simples também. Basta vir aqui, ó. Ainda na aba de Analisar. Nomeação do Espaço. Clico aqui. Eu quero trazer somente nomes. De todos os níveis. Ele está indicando que vai fazer para a terra e o segundo pavimento. E conta 10 espaços. Eu quero aplicar nos 10. Eu dou ok. Automaticamente ele traz os nomes, ó. Sala 2. Sacada. BWC 2. Suíte. Para o térreo também. Garagem. Cozinha. Sala. E assim por diante. Facilidades de conversação entre softwares da plataforma BIM, pessoal. E está feito. Notem que ele não faz alteração para as plantas originais, tá? Que estão aqui na aba de elétricos. Apenas para elétricos cômodos. Por isso que eu fiz a duplicação, tá, pessoal? Aqui a gente vai utilizar só para tirar as áreas e perímetros. Para utilizar em cálculos de TUGs e iluminação. Feito isso. Salvo o meu projeto. E nos vemos numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau. Tchau.